Hello time, olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clean Channel e hoje pessoal vou estar trazendo para vocês aqui uma bela máquina, uma bela miniatura aí de 2021, uma coleção bem bacana que vem trazendo belas miniaturas e vamos conferir aqui a versão dessa miniatura que ficou bem top pessoal, o que miniatura é essa? Vamos descobrir juntos, vem com a gente e acompanha o nosso vídeo aí. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem time, então vamos começando aqui o nosso vídeo, vamos aqui começando já conferindo aqui essas belas máquinas, né galera, que belas miniaturas que estão aqui no nosso cenário, tem a miniatura aqui pessoal, que é de 2020, mas a miniatura aí bem bacana de 2020, né, que é o 70 Dodge Power Wagon, né, está nessa versão aqui de 2020, tem vídeo no canal também, inclusive tem vídeo no canal dessa coleção completa, pessoal, coleção HW Hot Trucks de 2020, tem a coleção completa no canal, se você não conferiu ainda, acessa aí nossa playlist de miniaturas e confere essa coleção completa aí de 2020, ficou bem top, né, são dez belas máquinas, né, também tem vídeo aí desse Standard Kart, né, pessoal, que é o Kart aí do Mario, né, no jogo Mario Kart, que é da coleção aí HW Screen Time, né, miniatura aí bem bacana de 2021, né, uma das mais cobiçadas miniaturas do ano, né, galera, essa miniatura aqui, então você pode conferir o vídeo no canal, ficou bem bacana o vídeo desse, dessa miniatura aí do Mario, né, e também o vídeo dessa, desse belo Ford Mustang, né, Ford Mustang Shelby GT500, né, um belo Shelby GT500 aí, modelo ano 2020, da coleção Torque, ficou bem top também esse vídeo, você pode conferir, e esse vídeo aqui também, pessoal, dessa, esse Mercedes, né, essa bela Mercedes 300 SL, né, Mercedes-Benz aqui, que está na temática aí, IWC, né, pessoal, então fala um pouco aí sobre essa temática, né, e a temática da miniatura, então se você não viu ainda esse vídeo, confere que está bem bacana, né, e vamos aqui para o vídeo de hoje, pessoal, que vou estar trazendo também aqui um clássico, né, um clássico bem top aí, esse clássico está vindo aí em 2021, e é exatamente essa miniatura aqui, pessoal, já vou logo aproximando aqui, aqui no Brasil conhecemos a C10, né, galera, e aqui aqui é exatamente uma C10, né, é a Chevy C10, modelo ano 1967, C10 aí, modelo ano 1967, né, aqui a miniatura está na cartela no padrão culto, pessoal, essa é a miniatura número 4, né, peça 4 de 10 miniaturas dessa coleção, né, aqui a coleção que tem a picape na lateral, que é a coleção HW Hot Trucks, né, galera, da coleção Hot Trucks de 2021, que está trazendo aí 10 miniaturas, né, vamos aqui para gravura, galera, gravura dessa miniatura, que mostra aí uma grade dianteira bem bacana, com bastante cromo, né, galera, o que é clássico de época, né, sempre as montadoras colocavam bastante cromo aqui na grade dianteira, né, no painel dianteiro aqui, e também nos para-choques, né, tanto dianteiro quanto traseiro, tinha bastante cromo, né, e esse cromo aí, pessoal, é metal aqui, né, que na época não se utilizava muito plástico, né, era mais metal, metal aí a sinox, né, ou um metal aí cromado, né, aqui tem várias adesivações na carroceria, a miniatura é toda nessa cor azul, né, pessoal, um azul claro aí, com adesivações em branco e azul escuro, né, e vamos aqui direto para a miniatura, pessoal, aqui está ela de perfil, ó, uma bela máquina, né, galera, bem bacana, está em um estilo aí customizado, né, galera, está customizado, não tem um nome aqui, né, custom, mas podemos ver claramente que essa miniatura aqui faz referência a um veículo customizado, né, e não referência ao veículo normal, né, quando ele sai original da fábrica, né, tem um pouco de customização aqui nesse veículo, a gente já observa claramente pelas dimensões das rodas, né, galera, as rodas, as rodas traseiras são bem maiores, né, do que as rodas dianteiras e, é, está bem rebaixada, né, para a gente poder observar que as rodas ficam bem embaixo aqui da carroceria, né, aqui dos paralamas, né, então as rodas estão bem embaixo da carroceria, que faz referência aí a um veículo rebaixado, né, pessoal, está bem rebaixado, e essas adesivações aí que estão bem top, né, galera, tem a logomarca aqui da Godia, né, que é uma marca aí de pneu, a logomarca da Hot Wheels, que é clássico, né, pessoal, e a logomarca aqui da Chevrolet, então tem essas adesivações aí em branco, em azul, né, um pouco de dourado aqui onde tem aí o nome Godia, e não tem vidro aqui na lateral, né, pessoal, na porta aqui do passageiro, não tem vidro, e tem detalhamento aqui no puxador, né, pessoal, o puxador está pintado aqui de prata, né, na cor prata, olhando pela lateral, pessoal, a gente já consegue visualizar o brilho do cromo aqui dos para-choques, né, tanto traseiro quanto dianteiro, né, vamos aqui para a grade dianteira da miniatura, aqui na grade dianteira está tudo cromado, né, pessoal, tudo cromado, não tem adesivações aí de lanterna de sinalização, nem faróis, né, mas por ser cromado, né, pessoal, os faróis ficam bem brilhantes aí, né, ficam bem brilhantes, né, aqui no centro aqui tem a logomarca da Chevrolet, né, que está cromado também, né, não está aí com adesivação na cor clássica da logomarca da Chevrolet, né, e tem aí essas faixas, né, pessoal, aqui no capô, nesse capô ele tem aí uma parte aí que é elevada, né, pessoal, em relevo, uma parte elevada aqui, né, mais alta, de repente aí fazendo referência a um motor que está dentro, alguma peça do motor, é bem mais alta, e aí foi colocada aí essa parte aqui bem mais alongada para cima, né, para poder encaixar essa peça do motor, né, pessoal. E aqui os componentes internos são todos cromados, né, banco, volante, painel, tudo cromado aí, né, então a parte interna dessa miniatura fica bem clara, né, pessoal, que quando entra a luz, bate a luz aí, fica bem clara, né, os para-brisas aqui, eles são transparentes, mas tem um pouco aí de fumê, um pouquinho só, né, não é muito escuro, e vamos aqui para a grade traseira, né, a grade traseira também não tem detalhamentos aqui de lanternas traseiras, é apenas aqui o para-choque bem cromado e duas saídas de escapamento, aqui as duas saídas de escapamento, que são as ponteiras, né, são saídas lateralizadas, né, vamos aqui para a parte de baixo dessa miniatura, aqui na parte de baixo tem aí o nome da miniatura, né, pessoal, estampado aqui o nome da miniatura, o 67 Chevy C10, aqui estampado, né, na parte de baixo, e também aqui informações de fabricação da miniatura. A logomarca da Hot Wheels, pessoal, está pequenininha aqui atrás, ó, próximo a roda traseira, né, pequenininha, e a gente consegue observar claramente aqui pela parte de baixo, né, que os pneus aqui da parte de trás da miniatura são bem mais largos que os pneus dianteiros, né, os pneus dianteiros são bem mais estreitos, são menores também, né. Vamos girando a miniatura aqui, né, pessoal, essa visão aqui da grade dianteira, e aqui a visão da parte de cima da miniatura, né, que ficou bem bacana, esse cromado aqui no assoalho da carroceria, né, brilha bastante aí, né, esse cromado, né, tem uma caixa aqui, pessoal, uma caixa, né, no próprio metal ali, de repente fazendo referência aí a uma caixa aí para armazenar alguma ferramenta, alguma coisa desse tipo, né, que está aqui na parte de trás da carroceria, né. Essa miniatura, pessoal, parece bastante com o estilo aí da versão, né, desse Dodge, né, desse Dodge Power, né, podemos observar aqui, ó, que é bem similar realmente, colocar aqui um em cima do outro, e aqui a gente consegue visualizar que a estampa, né, pessoal, é bem similar, só que aqui é um Dodge, né, pessoal, esse grandão aqui é um Dodge, e esse de cima aqui é um Chevrolet, né, é um Chevy, né, mas que tem as adesivações aí bem similares, né, ficou bem parecido aí, essas adesivações, né, e a própria cor, né, galera, cor azul, né, o mesmo azul aqui, clarinho, né, o azul da carroceria, ficou bem similar, né, vocês acharam que ficou bem parecido, pessoal? Deixa aí nos comentários aí, se vocês acharam aí que ficou bem parecido, né, se vocês chegaram a perceber isso, deixa aí nos comentários também, né, se vocês perceberam, todos os dois aqui são da coleção Hot Trucks, né, galera, só que esse daqui, esse Dodge é da coleção, Hot Trucks de 2020, né, e já aqui a C10 é da coleção Hot Trucks de 2021, né, de repente aí mantendo uma das miniaturas, né, pessoal, das 10 miniaturas da coleção, né, a de 2020 com essa versão, e aí de repente a Hot Wheels colocou uma versão, né, similar em outra miniatura de 2021, que no caso aqui é a C10, né, bem top essa C10, né, galera, para quem curte miniaturas assim nesse estilo, né, quem curte picapes, né, picape rebaixada, customizada, né, é uma bela máquina realmente, né, está bem bonita essa miniatura, né, um belo trabalho aqui da Mattel e da Hot Wheels com essa peça, né, galera, ficou bem bacana. Bem, pessoal, e aí, o que vocês acharam dessa miniatura, né, queremos saber de vocês, deixa aí nos comentários, vocês chegaram a ver essa miniatura nas lojas, chegaram a adquirir essa miniatura, ou se você não gosta, né, de picapes, né, preferem picape rebaixada, ou picape no estilo alto, assim, né, já vi que teve pessoas que pegou essa picape aqui e rebaixou, né, pessoal, mudou as rodas, colocou ela rebaixada, né, então aí fica ao gosto de cada um, né. Bem, pessoal, fica agora com a sessão de imagens dessa miniatura, que está bem bacana, bem interessante, vale a pena conferir, e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho